Olá gente, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto importantíssimo, voltar ao assunto da vacinação porque eu escutei um episódio do podcast do StarTalk, do Neil deGrasse Tyson e ele teve como convidadas, ele teve a Laurie Garrett, que ela é ganhadora do prêmio Pulitzer ela é uma epidemiologista de renome e também teve a Madison, que foi a co-host, que é uma comediante também e eles conversaram, eles debateram muito sobre o assunto do problema da vacinação contra o sarampo, o que o sarampo está causando nos Estados Unidos qual o efeito dos grupos anti-vax, como nós chamamos, anti-vax são os grupos anti-vacinação e o que isso traz de problemas para nós aqui no Brasil então, esse episódio do StarTalk eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês ouvirem esse episódio, quem conseguir ouvir em inglês quem for bom em ouvir em inglês, o episódio está em inglês, infelizmente mas seria muito bom vocês ouvirem, mas eu vou tentar passar para vocês aqui os pontos principais que foram ditos, as perguntas que foram feitas o que eu puder me lembrar aqui, porque eu não tenho anotado, como vocês já devem saber eu não gosto de fazer roteiros para os meus vídeos, eu acho que fica muito artificial então vamos nessa, vamos saber qual o problema que causa a não vacinação contra o sarampo vem ok gente, então é o seguinte, o que aconteceu nesse episódio do StarTalk para vocês procurarem lá na lista dos episódios do StarTalk, dos podcasts é o episódio 10 da temporada 10, como tornar a América, let's make America intelligent again vamos tornar a América inteligente novamente, e o assunto é vacinação então a Laurie Garrett, ela foi questionada de várias formas, tanto pelo Neil deGrasse Tyson como pela co-host, como também pelos e-mails dos ouvintes, do pessoal que ajuda o StarTalk que tem prioridade, e também é o pessoal do Twitter, pessoal do Instagram várias pessoas fizeram perguntas e foram bem respondidas e o que eu tenho para dizer para vocês, eu vou dividir em duas partes primeiro, a parte em que, como é que o vírus do sarampo age gente, eu não sou médico, eu apenas vou retransmitir para vocês o que eu aprendi ouvindo esse podcast o vírus do sarampo, ele, quando entra em você, quando você adquire o vírus do sarampo ele vai ficar incubado em você de duas ou três semanas eles falam a couple of weeks, não a couple, quer dizer, um par de semanas por aí, tá? e você não vai ter sintoma nenhum você não vai ter nem ideia de que você está com sarampo lá para a segunda semana, você vai começar a ter alguns sintomas assim de dor de corpo, moleza aí você vai pensar, pô, acho que eu estou gripado lá para a terceira semana vai começar a aparecer as tais da pintinhas vermelhas que o sarampo causa aí você vai descobrir, ih, eu estou com sarampo só que, desde o primeiro momento que você foi infectado nessas duas semanas sem você ter sintoma nenhum você já está infectando outras pessoas, tá? por quê? porque esse vírus você, ao adquirir ele, ao você respirar e botar esse vírus para dentro quando você sai na rua e você espirra ou tosse você joga esse vírus para fora e esse vírus tem a capacidade de sobreviver por um bom tempo antes dele morrer ou seja, ele fica umas duas horas e pouco ainda ativo e qualquer pessoa que passar por ali e respirar aquele vírus ela vai se infectar na hora e a partir daí, cada vez que ela espirrar ou tossir ou mesmo der um assopro ela vai jogar o vírus no ar de novo que vai ficar mais duas horas e vai infectar outras pessoas até um total de aproximadamente 18 pessoas ou seja, um único vírus é capaz de infectar 18 pessoas com sarampo essas 18 pessoas só vão saber que estão com sarampo daqui a umas duas ou três semanas até lá, elas já infectaram façam as contas aí é exponencial o número de pessoas que serão infectadas e quais são as pessoas que não serão infectadas no caso as que foram vacinadas contra o sarampo concordo? temos uma outra questão a questão da proteção da comunidade em relação a porcentagem de pessoas vacinadas cada tipo de doença tem uma porcentagem vamos dizer assim como é que eu posso explicar melhor para vocês imaginem um raio é um círculo e dentro desse círculo é como se fosse uma cidade uma comunidade então dentro desse círculo existem um determinado número de pessoas vacinadas e um determinado número de pessoas não vacinadas para cada tipo de doença existe uma porcentagem de pessoas que tem que estar vacinadas para protegerem as que não estão vacinadas no caso do vírus do sarampo é preciso que haja 98% desse pessoal desse círculo para que os outros 2% que não foram vacinados estejam protegidos o problema é que os grupos anti-vax os que não gostam os que não deixam seus filhos serem vacinados e nem se vacinam são muito maiores do que 2% o que que acontece? as pessoas serão infectadas essas pessoas vão infectar outras que irão infectar outras o que que está acontecendo nos Estados Unidos no Canadá e na Europa? vamos lá na Europa o surto de sarampo está matando está ficando cada vez mais assustador no Canadá o problema é tremendo também está acontecendo isso o número de anti-vax está aumentando assustadoramente e nos Estados Unidos a coisa também está muito séria as razões são várias porque eles são assim os grupos anti-vax existem motivos ideológicos existem motivos filosóficos existem motivos religiosos dentro dos Estados Unidos os motivos religiosos é apenas 1% o maior número de motivos o maior número de a maior porcentagem de motivação para eles não quererem se vacinar é filosófico é só questão de achar que vacina não faz bem existe uma porcentagem também de medo de medo dizendo que a vacina faz mal porque a vacina matou um porque a vacina matou outro aí vamos voltar àquela história do Sherry Picking daquela história de que porque aconteceu uma pessoa porque aconteceu a outra a gente não presta atenção nos milhões de casos que foram salvos que foram vacinados né então vamos lá vamos resumir vamos resumir a novela aqui Estados Unidos Canadá e Europa estão com esse problema surto de sarampo e o sarampo está matando tanto crianças como adultos o sarampo está causando demência cegueira morte nesses três países nos países da Ásia também já está começando a aparecer gente vai chegar no Brasil então vocês tem que se vacinar vão ao médico de vocês quem já teve sarampo na infância eu não sei se está imune tá porque o sarampo pode ter mutado o vírus né perdão o vírus do sarampo pode ter já entrado em mutação então eu aconselho a quem já teve sarampo e nunca foi vacinado que vá ao médico e pergunte ao médico eu preciso ser vacinado veja o que seu médico fala e faça o que ele disser ok uma coisa que acontece nos Estados Unidos é existem crianças nos Estados Unidos que estão indo escondidos dos pais nos médicos pedindo para serem vacinados contra o sarampo já que os pais dele não querem que eles se vacinem aí o que acontece os Estados Unidos são 22 países praticamente cada estado tem sua lei são os dois estados então a maioridade varia nos Estados Unidos entre 16 e 18 anos então se um médico recebe no consultório dele uma criança pedindo por favor me vacina contra o sarampo porque eu não quero morrer e meus pais não querem que eu me vacine o que esse médico faz dependendo da idade da criança se ele não puder vacinar por lei ele vai chamar os pais da criança e praticamente obrigar vai chamar a polícia e vai fazer todo o possível para que os pais assinem para que essa criança seja vacinada entenderam? outro problema o fato de você não se vacinar ou não vacinar seus filhos tem três questões aí que você vai podem acontecer com você primeiro você não se vacinar você pode morrer aí pergunta o cara não se vacina morre a culpa é dele tá mas e o filho dele? ele também tem culpa se o filho dele morrer porque não foi vacinado a culpa é do pai tem outro problema também o garoto vai para a escola não foi vacinado está infectado e não sabe vai infectar a escola inteira outras crianças vão ficar infectadas não foram vacinadas e vão morrer a culpa é daquele pai que não deixou o seu filho ser vacinado então vocês veem o tamanho do problema que isso causa então gente por favor procurem seus médicos tá quem já foi vacinado contra o sarampo meus parabéns quem já teve sarampo quando criança vai ao médico e pergunta se há necessidade de ser vacinado novamente se houver necessidade por favor se vacine tá porque a coisa está muito séria é fizeram vários tipos de perguntas eu já respondi várias delas aqui para vocês tá é inclusive que é preciso 98% de pessoas vacinadas dentro de uma comunidade né para que essas 2% que não foram vacinados fiquem protegidos mas isso é uma proteção um pouco que meia duvidosa né porque se esses 2% saírem de dentro desse círculo protegido elas vão ser infectadas e também o grande a grande porcentagem de grupo antivax é muito maior do que 2% ou seja você nunca vai ter 98% de pessoas vacinadas dentro de qualquer comunidade houve uma pergunta também que é interessante para a nossa Laura né sobre o que significa qual é a diferença entre eliminação e erradicação da doença tá eliminação é quando a doença é eliminada dentro de uma comunidade de uma cidade de um país erradicação é quando ela é eliminada da face do planeta inteiro ela só existe em laboratórios para se em algum caso específico de de repente retornar uma doença que acreditava ter sido erradicada como aconteceu com a polio aí existem laboratórios que são capazes de produzir a vacina porque eles guardam as sete chaves em cofres justamente para poderem fabricar essas vacinas para o caso dessas doenças voltarem a surgir então essa foi uma resposta que ela deu né e a maioria das outras respostas já respondi aqui para vocês e ela foi brilhante na frase final no término do podcast onde ela diz assim deveria haver uma vacina para estupidez humana certo então gente muito obrigado vacinem-se por favor e não é só contra o sarampo não nós temos difteria coqueluche catapora cachumba avaríola eu acho que já está erradicada acho que nem precisa mais vacinar mas é bom consultar tá então difteria catapora coqueluche cachumba rubeula herpes então o HPV e quando teve uma pergunta interessante que fizeram para ela quais são as contraindicações o que pode acontecer de reação da vacina se a pessoa tomar vacina contra o sarampo o que pode acontecer como efeito colateral ela falou assim uma dorzinha aqui não quer dizer que aquela dor que a pessoa fique sentindo seja da vacina pode ser que ela já estivesse com aquela dor um pouco antes dor de cabeça dor de cabeça porque muitas vezes a criança fica com medo de tomar a agulhada de tomar a vacina e ela grita ela chora e aquela tensão da dor de cabeça nela não é por causa da vacina tá se a pessoa fica gripada depois da vacina começa a tossir espirrar é porque ela já estava com a gripe antes de tomar a vacina então efeitos alguém já morreu porque se vacinou contra o sarampo não se tem evidência de no máximo não sei não tem gente não tem problema nenhum tomar vacinas a vacina contra a febre amarela existem as pessoas alérgicas quando a pessoa é alérgica tá a pessoa é alérgica a vacinação ela não pode ser vacinada ela tem que estar dentro desse círculo de proteção ou seja se 98% das pessoas na sua comunidade se vacinarem contra o sarampo vão estar protegendo essas pessoas que não podem ser vacinadas porque são alérgicas então tudo isso tem que ser conhecido por vocês vocês tem que ter noção disso certo ela também foi perguntada qual é a vacina mais eficaz de todas elas é a vacina contra o ebola é 100% de eficácia só que o ebola não é transmitido pelo ar o ebola é transmitido por contato físico por troca de fluidos para a pessoa sentar no vaso sanitário que a outra pessoa com ebola sentou e a pessoa com ebola o ebola é muito rápido mata muito rapidamente então não tem nem como a transmissão ser feita de uma maneira muito cruel como é o caso do sarampo já o sarampo não o sarampo ele é pelo ar como eu expliquei antes e a doença perdão a vacina que é menos eficaz é a do H1N1 por que? porque esse vírus muta ele é mutante constantemente olha eu não estou dizendo para vocês para não se vacinarem contra o H1N1 vacinem-se sim mas saibam que esse vírus é mutante por isso todo ano é feita uma campanha de vacinação contra esse vírus porque ele já mudou certo? e se vocês não se vacinarem vocês vão pegar o H1N1 tá bom? então era esse o tema que eu queria trazer para vocês pessoal anti-vax parem com essa besteira parem com essa idiotice vocês vão matar pessoas e vocês vão ser responsabilizados por isso os próprios pastores da igreja dos Estados Unidos como eu falei aqui 1% dos motivos é religioso os próprios pastores e padres estão aconselhando as pessoas a se vacinarem esse fato das crianças estarem fugindo e correndo sem os pais saberem ir nos médicos pedindo para ser vacinada pedindo para ser vacinada é uma coisa tocante as próprias crianças estão aprendendo mais que os adultos gente vamos lá tá? um abraço a todos muito obrigado desculpem o papo demorado mas eu queria voltar a esse assunto porque eu fiquei estarecido com esses dados que eu escutei no Startoff eu não sou médico eu apenas fiz aqui uma tradução livre uma explanação livre do que eu ouvi da nossa ganhadora do prêmio Pulitzer a Laurie Garrett inclusive ela está no Twitter eu vou deixar o Twitter dela aqui embaixo para quem quiser segui-la gente obrigado de novo um abraço deixem um like inscrevam-se no meu canal compartilhem esse vídeo é muito importante por favor compartilhem ao máximo mostrem para seus amigos para sua família tá? compartilhem botem nos seus Whatsapp Facebook Twitter Instagram mostrem para todo mundo porque isso é um assunto seríssimo tá? eu já falei sobre esse assunto uma vez estou falando pela segunda vez obrigado por terem assistido até aqui tchau 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 Tchau